E aí manos, é um z1 com os leques Puta, deixaram o meu bagulho de lado Vamos S.E. Vamos S.E. Tô entendendo bem Eu vou cair nos primeiros, não morri não Tão caindo no Central Park ali? Não, eu tô caindo nos galpões Tô caindo nos galpões Vamos lootear esse galpão Ficar pica Ficar como? A piroca do Rei Alado A gente vai lá pro meio Rei Alado? Já vi cara caindo lá no mato Ó, tem uns cara caindo lá no outro lado Tão longe, tão longe Dá pra, dá pra... Dá pra lootear de boa aqui Boa, Dreze Obrigado, Didi Caralho, o maluco já tá de AK, velho É, ali agora aparece o loot, né? Isso é muito louco também Boa, tem um monte de lugar pra entrar Ah, eu não consigo acostumar Porra nenhuma Tem um F O problema desse mapa novo É que não dá pra abrir quase nada Dá pra mudar ali, Dreze, rapidão Mas o E você usa pra que agora? Eu aperto quando eu quero dar o cu De graça, né? De graça, né? Grosso, né? De nada, de graça Ah, tá mó fácil fazer flash explosiva, viu? Que dica Pô, dá pra fazer colete Também Ah, dá pra fazer colete também Tá, tá suave de fazer Puta, eu tive que pegar uma pistoleta, meu Uma pistoleta Tem um carro de pule ali, hein? Tem, 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 tem Dá uma olhadinha Ai, de pule? De pule? Que gostoso Hummm Pule lindo Pule maravilhoso Pule gostoso Ai, que delícia Peguei Só não morre, Doctor Caralho Aqui é profissional da Gamma Z1 Ai, ai, ai Falou assim, eu já fico em choque Clash Pera aí Tem que tirar a chave agora Ah, é Tem esse negócio de chave, Dreze, também Se você tiver a chave Que você pegou o carro primeiro Ah, mas já tinha aquela vez que a gente jogou Lembra que a gente matou aqueles malucos aí Pegou a chave do carro? Ah, é, então E aí, se você não entra Tem que fazer ligação direta Puta É, demora pra caralho É bom pra trap, né? Então, acho que a gente tá só Pessoal, não me deixe sozinho não, pessoal Não, não tá não Na minha esquerda aqui eu tô vindo tiro Não tá vindo na minha direção Galpões Puta, só uma R15, caralho Só uma R15, eu puto Nossa, não tem nada aqui, mano Aí, porra Só porque eu pedi Caralho, que da hora Parece o Brooklyn esse lugar aqui, mano Tá bonito, né, o mapa, hein? Tem lugar do GTA 4, né, mano? Tipo, cinzão também A bota muda o que, ô Doc? Oi? A bota muda o que? Acho que é o barulho e a velocidade A bota é boa Melhor do que o sapatinho Acho que você tem, ó Mas eu... Pior que eu... Pior que eu não sei porque Você pode botar skin agora, não é? No início Ó, gente, tem a R15 aqui Tem 12 Vocês não precisam de arma? Eu não Preciso da casa Eu... eu queria uma... Opa, olha o que eu achei Eu achei uma K Então vem cá Vem em mim, Didi Tá me vendo aqui? Oi Cola aí, cola aí Eu vou pegar a 12, então Ah, tá O... o... O E agora é pra você pôr o... O foreshade direto Você aperta ele e já começa a aplicar o foreshade Vai ser legal E se você apertar o Q, não é o Didi? Que... É, o Q da... Ele usa vantagem sozinho Ele usa vantagem Tem uma K na hora que eu peguei a 12 Sim, e tu pode configurar um atalho pra usar o Magic Kit também direto Verdade Eu tô armado que é só porra Acho que é o All Star Amarelo aqui Agora eu vou pegar essa porra não A Cacuzão Eu tô com All Star mas não sei se é bom ou não Ah, tem um... Vamos fazer... vamos fazer a jogada da surdina Tentar ganhar essa porra sem matar ninguém mesmo Aí Pati, faz tempo que eu não ganhei Ah... Caraca, olha como é que tem que pegar o Magic Kit, cara O que? Pulando? Subindo essa caixinha aqui Caraca, eu não consigo É, eu acabei de pegar o Magic Kit lá Eu tive que subir num... Peraí Peraí Ah, eu tenho um aqui ó Tem um aqui também Ai, não peguei Ih, não, ficou longe pra caralho o Magic Kit Vou te ensinar, vou te ensinar Didi Peguei, peguei, peguei Eu peguei um aqui Aí, peguei Boa Lili Ó, tem uma mochilinha aqui ó Se alguém achar uma militar aí, me dá um berro porque eu tô sem Peraí Tivei de dar shredding uma aqui Achou mesmo, Dressa? Não achei não, tô brincando Porra, desnecessário esse berro aí, filha da porra Eu quero... eu vou pegar essa mascara, na moral, foda-se Pô, tem uma... Vou tirar o capacete só pra equipar essa merda Tem umas militar que são azuis, vou lá Vou me controlar, vai Ah, tem militar azul agora, porra Tem Umas militar que são azuis Não é tudo azul agora? Azuis Acho que talvez seja, não vi nenhuma militar que não é azul Ó, achei uma Milly Clayton aqui, vou te levar aí Tem carro novo ou só esses prop aqui mesmo? São os mesmos, são os mesmos Ó, mas os prop tão bonitos, hein? Olha, imagina a trocação de tiro aqui, cuzão Pô, tá parecendo o... The Last of Us no low, né mano? Ha, ultra low É Ai, gesto safe Mi, 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 mi E, do, do E, do E Pega cover nos carros Ó, o Patito queria trocar tiro aqui ó, vamos trocar então É verdade Patito, tem uma militar aqui Tá Eu só não vou agora por causa dessa treta aqui Depois eu ta... Ué, de onde que é? Por falta aqui meu gravador Você tá de Shotgun? Eu tô de Shotgun de 12, de AK, eu tô com a porra toda Shotgun de 12? Forte Boa Cadê os caras, Teresa, tu viu? Eles me tiraram do E, mano Me tiraram em você mesmo? Chegou a hitar um Aham Pegou em você os tiros? Pegou, pegou Eu usei uma bandagenzinha Puta, ó o gás, mano Ih, o gás é verdade, caralho Onde a gente tá? A gente tá quase safe Tamo na metadinha Fica marcadinho ali Fica marcadinho ali onde a gente tá A gente precisa ir pro E, é isso? Eu tô indo pro E por dentro de um prédio aqui Talvez tenha sido uma má ideia Tá achando isso muito perigoso Ih, mais tiro de AK, cuzão Cuzão Ih, tá aqui Achou a mochila? Não Tem um monte aqui, eu tô olhando todas Blue, Black Dropei aqui, ó Aí, boa, Doctor Ah, caralho, não Mas a militar, ela é azul, mas ela é um azul diferente, cuzão Ela é um azul mais azul pro lado do azul, entendeu? É um azul moustache É Balando cão Obrigado Vamo aí, vamo pro E, vamo pro E Foda-se, meu Deus do céu Ah, não, eu tava indo pra direção errada, meu Deus do céu Aí é o outro lado É esse, é esse Ah, tem umas partes Tranquilo, a gente pode lutear de bolos aqui, ó Ah, então Tá tranquilo, ó Eita porra Tomei uma portada na cara, velho Achei desnecessário Eu quero abrir uma scratch, mano Tô sem roupa Agora que o jogo tá legal pra trocar roupinha Eu quero roupinhas novas Ah, então Deu uma vontade de comprar skin agora Deixa eu fazer uns treinos de mira aqui Eita aí, tá aí A gente tinha achado um carro? Fui eu, fui eu Cara, eu achei, mas ficou lá longe Oh, atirar em movimento Dá uma bugada na mira, hein, mano Não, não dá mais pra tirar pulando Pô, esse aqui, será que é um Central Park mesmo? Parece, né Ó, dá pra ir buscar o carro, mas eu não acho necessário Acho que é, tem um riozão no meio Acho que é, tem um riozão no meio A gente já tá safe já A gente tá no safe, não acho besteira Então, let's go together, team Tô louco pra bugar, hein Tô louco pra bugar, hein O que é de amarelo ali? É o Driz Por que o Driz é amarelo e vocês são verdes? Porque ele tá machucado? Ele é o líder Por que? Porque eu tô mentira Ah, esse aqui Não é porque eu tô mentira Aí mostra, ó, esse cara é mais macho que vocês ficarem escondidos enquanto ele tava lá na guerra Ah, você tem uma cicatriz de guerra, isso aqui é, hein Bom argumento Eu sou abandonado Tô mal atrás Isolada Isolada? Aí sim Retardado 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 Uuuu Opa, molotovs Vou guardar molotovs pra fazer flash explosiva Só preciso de um tiro de 12 Eu tenho Preciso de flash um arco Cusão, se alguém ver flash arco me dá um berro Eu vi um Qual é que é aquela parada lá? Aqui, achei flash, achei flash, achei flash Só falta um arco Ah, não É, precisa da fita isolante Que susto Boa, boa, boa Ah, eu achei uma mochila Ele, eu achei uma mochila Só falta... Ah, o que que falta? Fita isolante, falta fita isolante Ah, duct tape? Eu acho que eu achei Preciso de uma dessas... Ah, eu achei uma Fita isolante, Doc? Eu vou fazer meu coletinho Ah, não Porra, o Doc pegou a fita isolante que eu queria Cusão Quero meu coletinho Opa, eu quero esse Alstar aqui, querido Bonitão, é, ó No meio da guerra Porra Ah, tem que ficar estiloso, né, porra É longe, porra Guerra da carne A granadinha tá aqui Por que que tá lá longe? Ah, vamo lá, Timmy Só uma... Vamo lá, Timmy Só uma duct tape Uma fita sapato As dessas camisinhas pra... Fazer bandagem Onde a gente tá? E6 ABCDFE6 A gente precisa continuar indo pro E Ó, eu recebi uma Ronin Crate Que grande bosta A gente deve tá safe, porque a gente tá bem na pontinha aqui Opa, opa, opa Quem foi aí, quem foi aí? É você, Drizzy? Não, é... Não, eu tô aqui na pontinha É os caras gritando no meio do mato aqui Mano, tem... Tem o rastro... Tem pano no meio do mato Tem pano no meio do mato Dá pra ver o rastro dos tiros agora, mano Tá passando as linhas no céu Caraca, maneiro Eu não tinha percebido assim não Oh, dá pra camperar isso Ai, ai Puta, foi minha essa porra? Tá ver? Ah, não consigo ver Não percebi também não Ah, porra, é vocês É porque eu acho que eu abaixei a... É, eu acho que... Eu acho que da gente não dá pra ver Porque eu não vi do meu também não Vai ser só eu contar de longe Caralho, mano Olha onde eu tô Pô, que da hora Que alvo fácil do caralho É, o tiro foi pra lá Então é pra lá que nós vamos É pra lá que eu vou... Não, a gente não ia jogar safe essa pra ganhar A gente não queria ver como é que ia ganhar essa porra Não, a gente vai lá Só pra ficar vendo os caras se matar Eu quero ver de perto só, pô Não quero matar ninguém não Hum, você então é o fotógrafo de guerra Ah, que eu perco vida por pular, véi Porque você é cabão mesmo, né? Toma Uma encoxada aqui de leve Peraí, peraí, peraí Eu gostei de se dar Não é o Z? Não é o Z mais? É, só que não pode dar em cima Tem que dar em baixo Tem que jogar safe, tem que jogar safe Tem que jogar safe Tem que jogar safe Ué, muito safe Quem que atira... Gira, 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 gira Quem que atira no grupo de cara deitado? Fazer zigue-zague Caramba, ele tá fazendo aquelas danças na air Ô Doc, esse colete aí Compartida com os irmãos aí, véi Deixa eu ver Oiá Oiá Caralho Que susto, gente Os barulhos do jogo tão muito esquisitos Eu queria tanto um carrinho Querido, por que você tá correndo nessa clareira? Eu correria pela cidade ali A cidade tá safe Mas a gente tem que ir SE, mano Não é SE não, querido A gente tá E6 A gente precisa só E Ah, não SE, tá certo Ah, agora Aqui já chegou no 7 Então agora é só E F7 É, já tá no C Dá pra ir até o... Pra lá Tira em 2 Tira em mim Tira em mim Tira em mim Foram vocês que tiraram? Não, não Foi não Não Eu ouvi os tiros também Também Tchum 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 na minha cabeça Tem certeza? Vamo correndo 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 Taca as defas Pode falar mal dos outros aqui não Olha lá, o cara lá Olha lá, o cara lá NNE NNE Tá bem longe Nossa, eu não sei quem de vocês mandou esse balaço no carro Era pra cima, hein Nossa, acertei Eu vou sair daqui, eu vou levar Acertei mais um Nossa, acertei dois Mais um Ae, morreu, morreu Não, ele deitou Não, não morreu não Aparece na esquerda Acertei dois em um Acertei dois em um Eu vou dar a volta ali daqui Eu acertei mais um Vou dar a volta aqui por cima Opa, eu acertei Deu hit mark Puff Pouca bala Não posso estar Ih, me acertou, me acertou Eu matei, eu acho que eu matei um Matou, Diddy, matei Diddy, ele fica ligera aí só Ele não tá sangrando Ó, ele... Entrar no carro da polícia e meter o pé Eu matei, eu matei um Bora Entrar no carro da polícia e meter o pé Alguém tem medkit Ah, eu tenho medkit Vamo pegar o loot dele Porra, sabe o que eu pensei? Eu não tenho... Ah não, tem um medkit Você quer pegar o loot? Galera, os pais vão achar a gente de... Eu quero ver pra onde ele foi Eu quero ver pra onde ele foi Eu não tô aqui pela direita, mano Tem molotov, AK aqui, tiro de AK Quem precisar tem aqui na clareira Que eu tô Eu preciso de AK, velho Eu preciso de AK, velho Então vem, então vem Eu dou cobertura Tem uma caixa aí É AK Tem só... Tem molotov e... Eu não quero nada aqui não Eu tô full Quem precisar pega Eu quero medkit Tem dois medkit e molotov Quando você tá aí, Diddy, de medkit? Um só ou não? Mentira de... Hã? Você tem medkit? Eu tenho Eu tenho Então eu vou pegar pra mim isso aqui Porra, eu quero saber pra onde os cara foram Porque reta eles não saíram Eu peguei, eu peguei Não, então pode não Pode ficar... Tem bala de AK aqui Tem 280 tiros de bala de AK Ó, tem um medkit aí Eu tenho dois aqui Valeu, dó Tô com dois agora também Eu achei que era um cara correndo lá na frente Mas é uma sujeira no meu monitor Caraca Eu quase tirei no modo Quase tirei na sujeira Pega aí, pega aí, Diddy Eu tenho 101 aqui Eu não vou gastar esse 100 tiros até o final Nem fudendo Me conheço Pô, mano Eu acho que o cara não meteu o pé Ele se meteu em algum buraco aí, velho Porque eu não vi o carro indo pra longe Eu fiquei olhando pro horizonte esperando o carro aparecer Não apareceu Deve tá debaixo dessa coisa de trem aqui, sei lá Mas vamo aí, vamo aí Ele que se foda Mudou a safe zone, hein? F6? A gente tá F6 Pô, mas o carro é da hora, hein, mano A gente precisa SE Quem precisa SE Precisa do carro, velho Não precisa não A gente tá safe Precisava antes Agora aqui tá fechando, foda-se Ei, não tem nem como pegar mais Só que mata aqui Porra, só faltou a deckit tape pra eu fazer Moleque, que bonito que é dar hitmarker de longe, hein? É, gostoso Ela tinha uns dois dedos acima da cabeça do maluco que tava pegando Você tava atirando acima do cara porque a bala tem física agora, time? Tem, tem, tem Ah, por isso que eu não tava certo Não Ó a crate caindo lá, ó No ESE lá Gente, quando você jogar tem também física na bala É, na sniper principalmente Acho que é por isso que eu nunca acertei tiro nesse jogo Nunca Eu nunca Eu tenho ódio de andar no meio do mato assim Porque sempre tem uns idiotas deitados É, eu também não Acho que aqui não vai ter não, né A gente tá F7 ainda Vamos ficar por aqui então, mano Em cima do morro ali Cagando no morro? Em cima do morro é... É, em cima do morro Nunca é a borra Nunca é a borra Não, vamos ficar no meio do mato Vamos subir no altar e ligar uma lâmpada na nossa cabeça É mais fácil de matar se a gente ver os caras Árvore é bom pra pegar cover Mas cês tão subir no morro mesmo É, os caras falaram não vão subir no morro É, os caras falaram não vão subir no morro O Didi falou da gente preocupar nele, porra Adoro preocupar nele É, zoaram a ideia e seguiram, né É, zoaram a ideia e foram lá Eu tô seguindo É que eu prefiro andar em cima do morro Do que no meio dessas pontas É que o Driz é ousado Eu tenho que seguir ele pra ele não resolve Ó, vamos no airdrop então Bora, ousadia e alegria Tem antena ainda? Deixa eu ver se é antena A antena não aparece mais no mapa não A gente tá F7 aqui é safe, queridos Sim, senhor Não, não, não É sim, é F7 FI Precisa ir, é Precisa ir, é Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Queria uma bicicleta Podiam colocar uma bicicleta Ó, tem cara na montanha Onde? Qual a direção? Antena? É, SE É, na antena É ele que a gente vai comer É ele que a gente quer buscar Não sei se é um cara não Eu tentei acertar ele não É sim, ele tá se mexendo lá agora É ele mesmo Tem um cara lá É um cara no binóculo, ok Ele foi pra trás da antena Vou pegar um cover nessa árvore aqui Não sei se é um só não, hein Bora, bora pela esquerdinha aqui Vai, estraia eles aí que eu ia pra Tiff tomar aqui embaixo, mano Estraia eles aí Beleza, eu tô indo aqui na frente Pela direita, não Pela esquerda aí Vem pegando cover na terra Tira aí, tira aí Rui se tiver cara atrás, mas provavelmente vai ter Eu vou ficar por aqui, ô doctor Aí tu tenta dar a volta Beleza Mano, tem a visão dos cara aí, mano Calma aí, calma aí, Pati Eu já perdi eles em vista já Eu já tô na direitona aqui, hein Mas eu não vou subir não, mano Eles estão miradasso ali Ou ele, não sei Eu não consigo ver ninguém Reed, pode vir aqui, você não vai tomar tiro não Rodrigo, eu tô olhando aqui pra baixo, hein Eu tô subindo A gente não tá safe ainda, mano Tá Ó, então a gente tem que chamar a atenção deles pra esse lado Não, eu e o Drizzy chegamos no G aqui O topo da montanha é G O problema é que eu... Eu tô nas costas dos cara, eu tô ouvindo eles aqui Ó, ó, a gente tá atirando aqui pra fingir que a gente tá aqui Eu vou subir, hein, eu vou subir Tamo subindo, cuidado aí, a gente vai chegar nas costas deles Tô aqui em cima, tô aqui em cima, cuidado comigo Tô aqui também Eles meteram o pé, eles meteram o pé Tão mais aqui não Vai não? Não, vai não, vai não Porra, por onde os cara foram, velho? Se a gente der uma volta na bagulha Eles devem ter continuado a doer, porque aqui não é safe Aqui não é safe? Eles devem estar nas árvores esperando nós ali, mano Vamos dar uma volta, vamos lá pro N.E. Fica, não fica... Não fica em fila não, mano Fica um do lado do outro É Querendo ficar atirando em um, só sai pulando do outro V Caraca surfei aqui Eles devem estar naquele acampamento ali, hein Ali, ali... Aqui é safe, G7 G era safe da última vez que eu olhei Aqui é safe Vendo um cara só ele vai se esconder Não vai trocar tiro pra gente, não Eu acho Ah, agora parece um quadradinho onde a gente tá no mapa É, o vermelhinho Ah, que legal Porra, eu fiquei aqui olhando ABCD, contando Que mongo Os caras se acostumam a jogar o jogo merda O jogo fica bom, os caras não aprendem, né? Eita Eita Eita, eita Mano, toma cuidado com as costas aí, cara Pode ter escondido dentro do morro lá, a gente não viu É Numa das ondas do morro Vai, 28 só, hein, time Olha lá, olha lá, tá no morro, tá no morro, tá no morro, atrás da gente Tá no morro? WSI, WSW, WSW Tô na volta Pega o cover aí, mano Pega a puta Tem hitmarker no que tá na esquerda da árvore Tem hitmarker também Alguém dá volta, alguém dá volta neles Três tiros Tô dando, tô dando Tô correndo também Um deles tá de AK Mano, três tiros, três tiros Eles tão atrás das árvores ali, mano Tem um tiro Tem um tiro Cara, cadê a porra da molotov, mano? Como é que é que é pra porra da molotov? Tá meio longe, Pati Daqui não pega não? Não Não foda-se Tem um cara muito na merda ali, mano Vou dar a volta, vou dar a volta Pera aí Pega a gente, eles tiram isso O que que aconteceu agora? Tô atrás das árvores Boa Alguém deu um bocão e um ali que eu vi Quase matei Quase matei Olha, atrás da árvore tem uma ali, ó Tem hitmark nele Ah, ele me acertou Matei, matei, matei Boa, matou Tem mais, tem mais O Drizze e o Patif mataram, boa Matei, matei, matei Pegou o último? Boa caralho, filha da puta Ah, tô sangrando demais, velho Vou ter que me curar aqui Aperta o Epatif Ó, pega as coisinhas Ah, só é né Eu abri aqui a porra do bagudinho Eu sou muito burro, velho Aprendi a jogar demais Ó, tem tiro de AK Os caras estavam de carro Ó, tem tiro de AK aqui Pega aqui Eu tenho bala pra caramba O que ele tá falando aí? Aqui tem bala pra caramba 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 Chola mais gringo lixo Aqui ó, pega aqui ó Aqui ó, pega aqui ó O que que tem aqui? Tiro de AK? Boa Não, é de AK Não, é de AK É, 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 é É, é, é Cara atrás, cara atrás Colina Acertei, acertei, acertei NW, NW, em cima de vocês Em cima de vocês, Didi Eu já vi Ih, já tomei Parece aí, viado Não tenho visão não Pega cover, pega cover Tem um cover aqui Didi, você morreu Ah, eu matei, matei e morri Tem mais um, tem mais um Mais um Matou mesmo? Caraca, cadê? Tá ali em cima, tá ali em cima Eu vou dar a volta Vou pegar ele mais de cima ainda Didi, não quita não Que a gente vai ganhar essa porra Não, não quita aí não Porra, filha da puta Nossa, eu matei três malucos, mano Tá indo pra direita, tá indo pra direita Tô vendo ele aqui Ele tá descendo, eu morro na direita Dando a volta em vocês Matei, matei Tira na cara, que isso Boa Vai lá xingar ele, vai lá xingar ele Vou roubar o Dres Não Tô com medo Vai se fuder, roube ou não Filha da puta Vai tomando seu pulso roubado Tem mais ninguém não? Tá vendo alguém aí? Ah, é, é, é Me acertaram, me acertaram Atraída, atraída, atraída Da onde a gente veio Da onde a gente veio Nossa, é lá no acampamento É um time, é um time Ferrou muito Ferrou muito Ó, tô vendo, tô vendo aqui De cima da montanha Mano, o tirinho na cabeça É doido de R15 pra matar Os caras, os caras são ruins Os caras são ruins Todos os caras ali Eu pesquei dois tirinhos na cabeça só Só pegatinho na cabeça e GG Não, não, não senta o dedo não, mano Ih, matei Nossa, deu um bocão no maluco daqui Viado Deu só um bocão A gente tá safe, mano? Eita, eita É, deixa eu ver se a gente tá safe É, deixa eu ver se a gente tá safe Não sei se a gente tá safe, mano Mas a gente tem que trocar com esse cara aqui Mais ou menos Pô, mas agora não é mais de time não, mano Ou o placar final Ah, caralho, tomei Morreu? Agora é... Não, não, não Tô correndo aqui pro cover Correi pra árvore, boa Vou chamar atenção, vou chamar atenção Tô vendo ali no arbusto, ó Ah, quase Cuidado com as costas aí, gente Deixa eu dar uma volta em você, não Aparecendo as costas eu vejo, né A gente tá vendo as costas de você Nossa É, aperta o edit Aperta o esconder Aperta o esconder Tá aí tirando o maluco E se escondeu Ó, ele tá dando a volta, dando a volta E cuidado Sou eu tacando molotov neles Man, tem 15 cara só, contando com vocês, ó Acho que é só mais esse time E mais uns caras perdidos aí Acho que é só mais esse time Três tiros no maluco Eu morreu, viado É, quatro É, mó gostoso acertar agora, mano Vai Eu acho que a gente tá tomando nas costas também Não, nas costas não tem não Correu Minha câmera tá virada pras costas Correu, pai Não, volta neles Eu tô achando que tem tira Aqui no dito, não Não, não Não tá não, não Ó, tem um correndo Um correu lá pro WSW Doctor Cuidado Eu vi, eu vi Ai, ai, tomei, tomei Aqui o gás, o gás Vamo correr, vamo correr Eu preciso me curar Chegou o gás aí em você, Pati Eu sei, eu tô me curando Corre pro E, corre pro E Corre e é direto, corre e é direto Nossa, o gás tá forte Puta, meu Magic tá tankando por muita sorte Pra onde a gente tem que ir? É, é, vai pro E, vai pro E Sabe o dano que aparece na tela? Tem que chegar até no H Tem que chegar até no H Tem que chegar até no H Eles tão no meio do bagulho O set é o meio Mas cês tão na letra errada Putz, mano Bota o gás na bundinha Puta, tá O bagulho tá me dando mais Do que o meu Magic Kit Ó, a gente tem que pegar eles Apertinho, apertinho Apertinho Apertinho, apertinho Apertinho, apertinho Apertinho, apertinho Apertinho, apertinho Eles vão sair do gás Fica cuidando aí Fica cuidando aí Eles tão lá atrás da gente Tô do lado da colina aqui Eu tenho vantagem Atirar de cima é muito melhor, mano Por causa da física do bagulho Ó lá, eles lá, eles lá Tô vendo eles ali ó Tô vendo, tô vendo Tô vendo também não Tão lá no canto, lá ó Tão lá no canto Tão lá no canto Os Ivor aqui da frente Tô vendo agora Eles já saíram do gás já Ó, da... Tá bom Isso, tem uma cidade Atrás da gente aqui Quer que a gente Muqia nela Tô de bandagem Eu acho que me acabou as minhas também Eu acho que me acabou as minhas também Deixa eu ver como é que eu tô É, acabou meus medkits Que merda Que merda Vai melhor a gente parar de trocar tiro com esse cara aí, velho Ih, eles tão indo aí Eu tô nas costas dele Tô vendo um correndo ali Eu dei a volta em toda a montanhinha Eles tão tirando em vocês? Matei ele, matei ele Ih, tinha a cara nas costas O Doctor morreu Morri, morri, morri Tá, demorou, Didi Eu tô bem aqui na frente, mano Tinha a cara nas costas também E matou também Calma aí time, mano Eu não vou morrer nessa não Pera aí Vai em reta aí Que cara tá aí Nossa, ele matou muito fácil, cara Como é que pode? Eu tentei baixar no CTRL Eu era no Z e eu tomei Fiquei tentando baixar em vez de atirar Atirando também, mano Que mal Que merda, que merda Ainda não tem spectate, cara Isso é muito zoado É, né, mano? Spectate com... É, mas na real acho que não pode, né, mano? Ia ficar quebrando o jogo com spectate Tô no meu loot, Eril, cara É, tá no meu loot, tá no meu loot, Patife Tá Agora tá no meu loot Tentar chegar Pelas costas Mas, mano, não importa mais o time ganha não Agora cada... Quando você morre Não, acho que no final eu tô ligado que ainda tem uma roletinha, Eril É Eu tô vindo do ângulo que eles pegaram vocês, velho Ele tá onde eu tô? Agachada Ele tá deitado no meu loot Eu tô no loot do Doctor É, tá deitado no meu loot Ele tá fazendo vantagem Ah, não é possível Ah, não é possível Ah, não é possível Matou ele Matou ele Porra, mas morri no lag, velho É, não tá pegando servidor BR, mano Não sei se tem que configurar alguma coisa A gente tava pegando gringo só Puta, que merda Merda Pô, mas foi muito legal Nossa, o jogo tá muito bom Foi da hora, foi... Nossa, aquela hora que os caras pegaram a gente nas costas, mano Foi muito foda Sim, puta que pariu, mano Nossa, que ju... Nossa, muito gostoso Na moral Tô muito feliz Olha, olha O payout eu não ganhei porra nenhuma Ah, que delicinha Que delicinha